Pega! Pega, Azusa! Azusa, véio! Caçador nato! Eita! Caçador nato aí, ó! O que o Cazuza, véio, achou? Bora, meu filho! É, moleque! Aí, ó! Olha o tamanzinho da bichinha aí, ó! Que é assim, né? Um segura de um lado, outro do outro! Que não tem onde escapar, não! Balu, deixa, Balu! Solta! Não! Já foi! Eles não aceitam outros bichos, a não ser os da matilha! Entrou aqui, morre! Eles pegam, mas pegam mesmo! Não é história, não, viu? Não é coisa virtual, não! Aqui é verdadeiro! Eles odeiam outros bichos! Qualquer bicho que entra aqui! Cobra! O que for!